É para o ouro que lá vem o choro É para o bolso que lá tem bebida O travesseiro vira minha insonha Para os piores adiantar sua vida Não bater colo pra me consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espirnear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo É para o ouro que lá vem o choro É para o ouro que lá vem o choro É para o bolso que lá vem bebida O travesseiro vira minha insonha Para os piores adiantar sua vida Não bater colo pra me consolar É só você e o coração É só você e o seu coração Não adianta nem espirnear E dessa vez você e o seu coração Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo É para o ouro que lá vem o choro Eita solinho vagabundo É para o ouro que lá vem o choro E joga água no terreiro Que a poeira levantou Joginho Bahia chegou Joginho Bahia chegou Joginho Bahia chegou Joginho Bahia chegou E joga água no terreiro Que a poeira levantou Eduficeiro chegou Eduficeiro chegou Eduficeiro chegou Nascido interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Ela nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Joga uma mão e baixa Outra na cabecinha É com Joginho Bahia Joga uma mão e baixa Outra na cabecinha Balança, balança No piseiro da Bahia E toca a pisadinha Que é pra nós balançar E toca esse piseiro Que a galera quer dançar E toca a pisadinha Que a galera vai dançar E torna esse piseiro Que a galera quer dançar Especial Galera dos Paredões Vem no piseiro E joga água no terreiro Que a poeira levantou Joginho Bahia chegou Joginho Bahia chegou Joginho Bahia chegou Joginho Bahia chegou E joga água no terreiro Que a poeira levantou Eduficeiro chegou Eduficeiro chegou Eduficeiro chegou Nascido interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Ela nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Joga uma mão e baixa Outra na cabecinha Balança, balança É com Joginho Bahia Joga uma mão e baixa Outra na cabecinha Balança, balança No piseiro da Bahia E toca a pisadinha Que é pra nós balançar E toca esse piseiro Que a galera quer dançar O chá, o chá, o chá, o chá, o chá, o chá Toca a pisadinha Que a galera vai dançar O chá, o chá, o chá, o chá, o chá, o chá História se fizeram Que a galera quer dançar Cama na bota, meu filho O nome da firma, Lê Estúdio Gravações Forró pra ser bom Tem que ser no interior A bota tá chamando E a poeira levantou As mina todo doido Tão querendo é dançar O parê tá tocando E nós batando pra torar Forró pra ser bom Tem que ser no interior A bota tá chamando E a poeira levantou As mina tudo doido Querendo dançar O parê tá tocando E a galera vai dançar Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Poeira levantando Respeito desvanteiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Poeira levantando Vem com o Jorginho Isso aqui é piseiro Irmão, calma papai Representa, representa a lista de gravações E forró pra ser bom, tem que ser intariou A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, querendo dançar O parê andou tocando, tô batando pra torar Forró pra ser bom, tem que ser intariou A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O parê andou tocando e o Jorginho vai E ero, 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 povo com a santo piseiro E ero, 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 povo com a santo piseiro Poeira levantando e eu quero desmadê-lo E ero, 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 povo com a santo piseiro E ero, 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 povo com a santo piseiro A poeira levantando e Jorginho desmadê-lo neguinha Estourou de novo papai, chama com o Jorginho Esse solinho é nevoso, sinto o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Solinho é nevoso, sinto o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Ela não fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, rebolando, vai tremendo até o chão Ela não fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabidão Ela não fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabidão Rebolando, rebolando, rebolando o rabidão Rebolando o rabidão Respeita o meu swing, meu rei Esse solinho me nervou, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Solinho me nervou, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o paredão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, rebolando, rebolando até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Ela fica malucona, rebolando, rebolando Vai rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Rebolando o rabetão Isso é que é swing, isso é piseiro, isso é Jorginho Rebolou, Danão Eita, solinho safado, rapaz Chama no piseiro, bebê Regumi Olá, chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra curtir meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra curtir meu paredão Pece atenção novinha, o que eu vou te dizer? Pece atenção novinha, o que eu vou te falar? Quica, 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 com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com o bumbum no chão Olá, chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra curtir meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra curtir meu paredão Pece atenção novinha, o que eu vou te dizer? Pece atenção novinha, o que eu vou te falar? Quica, 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 com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com o bumbum no chão Quica, 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 vai descendo até o chão Música Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando, rei que eu gosto Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando, rei que eu gosto Aí eu vou Música Dançando forró se garante, beijando ela da show Mas ela pirou e quer dançar, beijando e fazendo amor Quando essa música tocar, todas as mulheres vão pirar Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando, rei que eu gosto Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando, rei que eu gosto Aí eu vou dançar com ela, toma, toma, cheiro no cangote dela Toma, toma, essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela, toma, toma, cheiro no cangote dela Toma, toma, essa mulher pirou Do jeito que ela perdeu Dançando forró se garante, beijando ela da show Mas ela pirou Mas ela pirou e quer dançar, beijando e fazendo amor Quando essa música tocar, todas as mulheres vão pirar Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando, rei que eu gosto Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando, rei que eu gosto Aí eu vou dançar com ela, toma, toma, cheiro no cangote dela Toma, toma, essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela, toma, toma, cheiro no cangote dela Toma, toma, essa mulher pirou Do jeito que ela perdeu Alô, minhas delícias Olha o piseiro de novo aí, bebê Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso, até leito com outra pessoa pra te esquecer Mas o futuro é dia seguinte, saber que não resolve nada Beijar na pessoa certa e fazer amor como é errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha era só você que tinha Aquela mexidinha era só você que tinha Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso, até leito com outra pessoa pra te esquecer Mas o futuro é dia seguinte, saber que não resolve nada Beijar na pessoa certa e fazer amor como é errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha era só você que tinha 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 Vem, fizeram o que tu quer, meu filho Representa ali, estuda e gravações Bora! Se arruma a vaqueirinha e hoje tem vaqueirada Se tem forró no mato, eu não perco por nada O banho caiu na faixa, a festa começou Lá daí aplaudiu quando o vaqueiro ganhou Todo mundo tá sabendo do bozinho do paredão Mas não é pareia pro vaqueiro campeão É no papapá, na pegada de roça É no papapá, na pegada vem de roça É no papapá, aumenta o paredão A vaqueirinha tudo tira dentro do meu caminhão É no papapá, na pegada da roça É no papapá, na pegada vem de roça É no papapá, aumenta o paredão A vaqueirinha fica doida dentro do meu caminhão Se arruma a vaqueirinha e hoje tem vaqueirada Se tem forró no mato, eu não perco por nada O banho caiu na faixa, a festa começou Lá daí aplaudiu quando o vaqueiro ganhou Todo mundo tá sabendo do bozinho do paredão Mas não é pareia pro vaqueiro campeão É no papapá, na pegada de roça É no papapá, na pegada vem de roça É no papapá, aumenta o paredão A vaqueirinha tudo tira dentro do meu caminhão É no papapá, na pegada da roça É no papapá, na pegada vem de roça É no papapá, aumenta o paredão A vaqueirinha fica doida dentro do meu caminhão É no papapá, na pegada de roça É no papapá, na pegada vem de roça É no papapá, aumenta o paredão A vagueirinha tudo pira dentro do meu caminhão É no papapá, na pegada da roça É no papapá, na pegada vem de roça É no papapá, aumenta o paredão A galera tudo pira no piseiro do baiano, meu ré Chama no swing Alô meus amores! Especial fã clube Jorginho Bahia Vem do piseiro! Vem se apaixonar! Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucando demais e não acredita no amor Eu só te peço, tenta só mais uma vez Me faça esse favor Investe em mim, aposte tudo em mim Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposte tudo em mim Prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Inversei em mim, aposte tudo em mim Investe em mim, aposte tudo em mim Prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz De tanto me apanhar seu coração Prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Alô Bahia! Alô meu patrão, é cima! Galera de pedrinhas! Tamo junto! Fala com o Jorginho, bebê! Tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra largada O que eu vivi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém Que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando sua vez chegar Oh, oh, oh Vem trair o levo Ver do que luta é mundo Isso é regra Vai na mesma moeda Dobra do valor Oh, oh, oh Vem trair o levo Vou ver se meu não quero o seu mal Pois é que no final vai sorrir Queixou O que eu vivi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém Que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando sua vez chegar Oh, oh, oh Vem trair o levo Ver do que luta é mundo Isso é regra Vai na mesma moeda Dobra do valor Oh, oh, oh Vem trair o levo Vou ver se meu não quero o seu mal Pois é que no final vai sorrir Quem chorou Oh, oh, oh Vem trair o levo Ver do que luta é mundo Isso é regra Vai na mesma moeda Dobra do valor Oh, oh, oh Quem trair o levo Vou ver se meu não quero o seu mal Pois é que no final vai sorrir Queixou Equipe Mala do Terror Uno Tormento Fernando Uno Safadão Abração ali é o sol Diretamente das pedrinhas Chama E bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu valor A gente não tem beceira Mas nós chamamos na pressão Tem porra de verdade Mentre o som do paredão Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu valor A gente não tem beceira Mas nós chamamos na pressão Tem porra de verdade Mentre o som do paredão Fica à vontade E veio da roça Fica à vontade Respeitado é povo, que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar uma, bora bebê, bora bem Meu parceiro Fernando Uno Safadão E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, e tem seu valor A gente não tem besteira, mas nós chama na pressão Tem porra de verdade, me entre o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, e tem seu valor A gente não tem besteira, mas nós chama na pressão Tem porra de verdade, me entre o som do paredão Na galera do interior É foda, respeitado é povo, que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeitado é povo, que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar uma, bora bebê, bora bem Alô DJ André Tchê, história que é sucesso Meu velho, chama! É que o Jorginho Era morado do sertão, marca de calo na mão lá do interior Maive mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem E rei de que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Alô Bahia, alô minha família Rodrigues Era morado do sertão, marca de calo na mão lá do interior Maive mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem E rei de que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim Se exercer outras além dessas vidas Eu quero que em todos vocês estejam aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim Se exercer outras além dessas vidas Eu quero que em todos vocês estejam aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pertinho de mim Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Cama no piseiro 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 Jorginho é diferente Estoura aí A maquijada começou e o paredão tocando As vinhas todas me olhando Querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca descobriu quem vai pegar Tô na grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toda Adivinha quem ganhou O lavinha me escuta Salado desse emprestado Vem aqui no meu cavalo Vem A maquijada começou e o paredão tocando As vinhas todas me olhando Querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca descobriu quem vai pegar Tô na grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toda Adivinha quem ganhou O lavinha me escuta Salado desse emprestado Vem aqui no meu piseiro Vem lá Chama, respeita esse piseiro Menino vem com o Joginho Ai bebê O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no Imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, tachiba e um barreiro Um pé no Imbuzeiro, onde canta a passarada